Ato 3 Vamos lá, vulcão que ladra Vulcão que ladra Vamos lá Na lava eu não posso cair, se eu sei Enfrentando o pior sem cair Nenhuma gota de suor Cada passo aqui é um martírio Tudo é injusti, hostil e aterrador Não é delírio, é só calor Tô perdendo a paciência Vou usar da violência pra ter sossego Saiam morcegos, com licença Que caminho cruel Que visão em glória Se eu caio Não, não, não Morceguinho, morceguinho Por quê? Ah, eu tava bem morceguinho Última vida Vamos lá Ora, como assim? Mas que maldição Desconfio que eu estou dentro de um vulcão Monstros infernais até aqui estão Me atacando como se de fato fosse um vilão Pela lava quente eu prossigo Enfrentando o pior sem cair Nenhuma gota de suor Cada passo aqui é um martírio Tudo é quente, hostil e aterrador Não é delírio, é só calor Tô perdendo a paciência Vou usar da violência pra ter sossego Saiam morcegos, com licença Que caminho cruel Que visão em glória Se eu caio Não sobra herói para contar a história Pedras saltam no ar Atira Dez por um mar de fogo Sobre elas minha vida está em jogo Ouça bem Inimigo Eu espero que você acredite Minha paciência já está no limite Aham Peguei a última Caramba Caramba, já tinha um 3 Nossa, o que é isso? Uou Caindo a parede O fim Terá Vindo abaixo Tudo Não posso dar bobeira Mas só Piora Porque vem Agora o terremoto Em cheio E eu aqui no meio Escapar Dessa avalanche É Tenso Desesperador Até Triste Sim Sim Sim. No momento que surgir as chances Talvez o outro lado eu nunca alcance Essa aventura já virou tortura Se eu errar um passo, eu vou virar chumaço Outro terremoto, agora sim Eu tenho certeza de que alguém está contra mim Quanto pesa cada pedra dessas Não sou eu quem vai ser a prova Ser esmagado, uma orva Escapei um pouco, mas não vou comemorar ainda Já espero a vinda de um novo sufoco Que inimigos mais resistentes Vivendo aqui embaixo Nesse calor atende Sai da frente morcego Não, não, não Droga de morcegos Ah, eu tive uma ideia Dei mole, dei mole Já sei o que eu vou fazer Foi esmagado Ah, foi esmagado Bom, vou dar parada aqui Então eu volto no próximo Já direto do mundo 3 Mundo dos vulcões Beleza? Ué, cadê o cara que treina aqui? Cadê o cara que treina aqui? Ah, olha aí Agora eu posso Quer dizer, posso não, né? Eu ainda não tenho um poder que me permita Pular para aquele lado de lá Ah, beleza Eu volto então no próximo vídeo Com o terceiro mundo Beleza? Valeu galera Aquele abraço E até a próxima E até a próxima